Não se toquem criança, aí o cara evangélico tá, palavras machucam, a igreja me feriu, cara, e olha que parada doida, velho, os homens evangélicos tão tão fracos que eles tão passando pano pra aquilo que nem bandido faccionado passa pano, um pedófilo chega na cadeia tem que ficar no seguro, no amarelo, não pode ficar com a maioria, por quê? O cara é faccionado, o cara é narcotraficante, o cara é um desgraçado, endemoniado, destruidor de vidas, ele diz assim, ó, o meu boleto eu sei qual é, e pra mim não tem jeito, eu sou um desgraçado e tô cumprindo minha pena, tocou em criança vai morrer, não, e a gente não foi chamado pra isso, tá, eu tô sendo drástico aqui, não é pra matar um pedófilo, mas eu tô dando esse exemplo drástico, o cara é um narcotraficante e tem uma ética, velho, não se toque em criança, aí o cara evangélico tá, palavras machucam, a igreja me feriu, cara, o teu Deus é um Deus que morreu como criminoso sendo inocente, que tempo tu tem pra ser vítima, velho, a igreja me machucou, sai desse lugar, velho, zerruela, mano.